No grande dia ninguém pode escapar O pecado encoberto Ele vai mostrar O juiz naquele dia dará a sentença O céu no inferno faltou a recompensa No grande dia pelos mortos vão ressuscitar E ali todos os joelhos vão se dobrar A noiva de Cristo é alma como a neve Se hoje fosse grande dia como estão As nossas festas vão vir A noiva de Cristo é alma como a neve E ali todos os joelhos vão se dobrar